Olá! Você sabia que o Lago Niaça é um dos lagos mais profundos a nível mundial e faz parte dos grandes lagos africanos e também faz parte da formação geológica do Grande Vale do Rift? Ok, se você não sabia, veja este vídeo até o final. Eu sou Emmanuel Paulo, sou da cidade de Lixinga, em Niaça, e você agora está no canal Emmanuel Paulo. E hoje vamos falar acerca da província do Niaça. A província do Niaça está localizada na região norte de Moçambique e está delimitada da seguinte forma. Ao norte, Tanzânia. Ao sul, províncias de Nampula e Zambésia. A este, a província de Cabo Delgado. E finalmente a oeste, Malaui e o Lago Niaça. O Lago Niaça, que também é partilhado pelos dois países vizinhos, nomeadamente Tanzânia e Malaui, é um dos lagos mais profundos do mundo. Faz parte dos grandes lagos africanos e também faz parte da formação geológica do Grande Vale do Rift. Nos diferentes países, o Lago Niaça é conhecido por três nomes diferentes, nomeadamente em Moçambique, Lago Niaça, em Malaui, Lago Malaui, em Tanzânia, Lago Niaça. Quanto à demografia da província de Niaça, a província de Niaça está dividida em três grupos étnicos, nomeadamente Macuas, com 43,6%, Ajaúas, com 37,2% e finalmente Nhanjas, com 10%. Quanto à religião, quase 60% da população em Niaça é islâmica e 37% é cristã. Outros 3% são pagãos e também de religiões desconhecidas. De acordo com o Censo 2017, a província soma com pouco mais de 1,7 milhões de habitantes numa área de quase 130 mil quilômetros quadrados, ou seja, 13 habitantes por quilômetro quadrado. A província de Niaça é a maior no país em termos de extensão e com o menor número de habitantes. Mais de 50% da população é feminina. Embora a província de Niaça seja reconhecida como a maior em termos de extensão a nível do país, esta é conhecida também como a província mais pobre a nível do país, porém com muitos recursos naturais. Depois da independência nacional, em 1975, foi feito esforço para recolonizar a província de Niaça, principalmente com a denominada Operação Produção, que levou milhares de pessoas para os campos da província de Niaça. Mas sem sucesso desejado, os principais produtos provenientes da província de Niaça são o algodão, o milho, o sorgo, a madeira e as pedras semipreciosas. Ainda no início do período pós-colonial, foi firmado um acordo entre Moçambique e a África do Sul, que pretendia trazer farmeiros boires no Niaça para alavancar a agricultura. Porém, a guerra dos 16 anos que tinha afetado a província impediu o real desenvolvimento desta província, fazendo com que até hoje fosse a província menos desenvolvida a nível do país. Até o ano 2019, a província era dirigida por um governador nomeado pelo presidente da república. A partir do ano 2020, o governador passou a ser eleito pelo voto popular. Ainda no mesmo período de 2020, o governo central passou a ser representado pelo secretário de Estado, eleito pelo presidente da república. Atualmente, a província é governada por Judite Massengel, eleita pelo partido Frelim, e o secretário de Estado, Diniz Villancolo, eleito a dedo pelo presidente da república, Felipe Nunes. A província possui recursos minerais não muito explorados, como o ouro, o carvão, o mármore, granitos vermelhos e pedras semipreciosas. Atualmente, a província de Niaça conta com cinco municípios, a saber, a cidade de Quamba, a cidade de Lixinga, Mandimba, Marrupa e Metangula. A cidade de Lixinga é a capital da província. Atualmente, além dos outros, a província conta também com a produção de feijão, batata reno e batata doce. Olá! Chegamos aqui ao final deste conteúdo. E, por favor, vou recomendar que vocês façam subscrição e ativem sempre o sininho de notificações para que vocês possam ser notificados sempre que eu partilhar um novo vídeo com o YouTube. E também vou recomendar que vocês deixem o like, porque quanto mais vocês deixarem o like, o YouTube vai partilhar nos vídeos, vai recomendar para outros usuários do YouTube. E então, vemo-nos no próximo vídeo. Eu sou Emmanuel Paulo, sou da cidade de Lixinga, Niaça. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, ok? E aí